E aí pessoal, vou mostrar como dão as obras a 6 de maio, com a transcontinental até o centro ali. Nessa hora eles devem estar descansando, os operários, né? Por isso que as máquinas são paradas, mas olha só. Tá abertão. Aí eles colocaram isso aqui pro pessoal não passar. Tá? Aí quem, por exemplo, precisa ir pra lá, tá usando a marginal pra lá. Ó. Olha só como é que tá. Aqui tá o GEDAR. Tá bastante avançado, ó. Tão preparando o solo pra receber de novo a massa asfáltica, né? Finalmente eles alargaram aqui também. Vão alargar. Eu gostaria que os pedaços de lá também fossem alargados, né? Mas já é um certo avanço já. Com certeza. É bizarro essas avenidas estreitas de Paraná. Principalmente que metade da população tem veículo. Tem que ter mais roupa todo mundo. Aí, ó. Mostrando pra vocês como é que tá. Logo, logo tá pronto. Acho que até... Finalmente, no final do mês de outubro, começo do mês de novembro, acho que deve estar pronto. Com certeza. Pra fazer certas coisas, ó. Então, já tão fazendo até negócio das águas pluviais, né? As galerias. Então é isso, né? Não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? A gente tem que ter... Em semente. Ali outra galeriazinha. É. Mas vai ficar muito bom. Eu quero fazer um vídeo quando tiver tudo pronto. Valeu? Falou. Aqui, pessoal, a continuação do vídeo. Mostrando um pouco mais as obras, né? Tiveram que desviar aqui o trânsito. Aqui é a rua de baixo. A pessoa que vem pra cá tem que ir pra lá ou pra cá, né? Aqui o termômetro, né? Que não tá funcionando. Os dias, ultimamente, são muito quentes, né? Por conta dessa onda de calor que eles falam que vai matar todo o Brasil, mas enfim... Vou unir a parte dos vídeos com o Clipchamp, né? Vamos lá. Vou mostrar um pouco do centro da cidade que está se transformando. Eu particularmente gosto muito do centro da cidade. Então, assim, a gente está antecedência. семenç fått... E... Entendido a porta rápida... E aí... E aí... ... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí yah. Aqui que tinha uma fonte Ela teve que ser destruída Para alargar a via Ficou uma pena Eu gostava dela Ali ó A gente estava lá Aqui a casa do Papai Noel Ali a continuação Da 6 de Maio E cá estamos São as transformações Que a cidade passa E precisa passar E é isso Tem muitos que querem sentar não E se embora